Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Mélia Lindini e hoje eu vou falar um pouco sobre como saber se o seu relacionamento é saudável. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu vou dar aqui cinco dicas aí de como a gente pode identificar um relacionamento saudável, tá? Isso falando de uma forma bem geral, a gente conversa muito sobre relacionamento abusivo e essa conversa precisa de fato acontecer, mas também é necessário a gente entender tá, isso é relacionamento abusivo, mas o que é de fato um relacionamento agradável, um relacionamento saudável? Uma das primeiras dicas aí para você é a paz, né? Quando você está em relacionamento onde você fica angustiada, inquieta, você fica atormentada você começa a ter sentimentos de toda sorte, de negatividade aí, muitas vezes perde o sono, fica preocupada isso não é para você, porque quando a gente está com uma pessoa de uma forma saudável a gente fica em paz, a gente dorme em paz, durante o dia a gente tem paz, né? Tem muitas mulheres que muitas vezes se envolvem com homens que as deixam extremamente inseguras a mulher fica pensando onde o cara está, se o cara vai trair, não vai trair, enfim então a paz é um bom sinal aí de que você está no caminho certo e você vai entender o que eu estou falando essa paz ela tem a ver com a questão de pertencimento, de que você está com quem você tem que estar que você está no lugar certo, você está tranquila porque aquela pessoa, ela te dá segurança ela te deixa tranquila, você sente firmeza nas intenções, você sente firmeza nela isso é importante. O segundo sinal de que você está em relacionamento saudável é que vocês conversam sobre tudo, há transparência entre vocês e você não tem medo de falar algum assunto e ele não gostar, você não fica pisando em ovos com a pessoa, sabe? Tem muita gente que às vezes se relaciona com pessoas que são extremamente impulsivas você fala qualquer coisa, a pessoa já toma uma atitude aí totalmente equivocada às vezes até aumenta o tom da voz com você, briga com você, né? Ou até mesmo em casos mais sérios, grita, enfim é importante a gente entender que se você está em um relacionamento e não tem a liberdade de falar aquilo que está dentro do seu coração, de se abrir, isso não é pra você, tá? Você tem que ter a liberdade de conversar sobre todo e qualquer assunto e de preferência sem julgamentos, né? Sem a pessoa ficar falando nossa, olha como você é, olha como você pensa aí você pensa nessas coisas, nada a ver, sabe? não, pode falar o que você quiser, a pessoa vai te ouvir, vai te acolher é importante ter essa ciência esse daqui é um item muito importante porque vai ditar, assim, todo o relacionamento de vocês que é a facilidade de pedir perdão e de perdoar estar com uma pessoa que tem muita dificuldade de perdoar outras pessoas ou até mesmo você é muito complicado primeiro porque a gente erra e a gente erra muito a gente não erra pouco não, a gente erra muito quando a gente está conhecendo uma pessoa querendo ou não, essa pessoa ela tem um modo de ver o mundo ela veio de outra cultura, ela foi criada por outra família então é normal que conflitos vão existir você vai fazer uma coisa que ela não vai gostar você vai falar algo que ela não vai gostar é preciso ter tolerância, paciência, uma dose de perdão aí porque se não você faz uma coisa, a pessoa vira a cara te bloqueia, não fala mais com você isso daí é coisa de moleque, né? coisa de menino, é coisa infantil então assim, é muito importante você ter isso na sua mente essa pessoa, ela tem um coração manso ela tem facilidade de perdoar, sabe? não que você vai entrar num relacionamento pensando em fazer algo né? que seja digno aí de ser perdoado mas a gente, como eu já falei a gente erra, né? e às vezes a gente erra sem querer errar a gente erra de uma forma não intencional é importante que o outro esteja aberto aí pra te ouvir e pra te perdoar quando necessário e você também perdoar claro que em alguns casos o perdão nem sempre vai significar você continuar junto com a pessoa a pessoa fez algo que na sua concepção de acordo com seus princípios e valores é algo muito grave e você tem o direito de não ficar com a pessoa mas quando a gente fala de perdão esse assunto ele é muito caro ele é muito importante porque o excesso de rancor e de ressentimento vai produzindo em nós sentimentos negativos e isso muitas vezes vai diretamente pro nosso corpo então pessoas que não perdoam pessoas raivosas podem sim sofrer muitas vezes um ataque cardíaco ficam com manchas roxas no corpo existem também as doenças psicossomáticas que começam na alma então assim perdoe, sabe trabalhe com perdão peça desculpas fala assim olha, não quis te ofender me perdoa não quis te magoar se te magoei me desculpa porque as vezes a gente te magoa e a gente nem sabe que magoou sabe a gente fez aí de uma forma totalmente impensada e muitas vezes impulsiva então é importante a gente fazer essa reflexão o quarto sinal de que você está em um relacionamento saudável é que vocês se divertem juntos vocês tem tempo de qualidade juntos vocês conversam bastante sobre tudo e vocês dão bastante risada juntos é muito interessante isso porque eu vejo um casal saudável, harmônico pela linguagem corporal até quando o cara está com o corpo voltado para a pessoa as coisas com o pé voltado para a pessoa as expressões que a pessoa faz quando o outro está falando para você entender o que eu estou falando analise o casal Trump e Melanie Trump para você entender o que é um relacionamento saudável no caso deles não é muito pelas expressões que Melanie faz enfim o corpo fala e ele fala o tempo todo então quando a gente está ao lado de uma pessoa que nos faz sorrir que traz uma boa energia ao ambiente isso faz com que eu queira ficar mais tempo com ela isso faça com que o tempo seja extremamente agradável passado junto a ela entende? então sorrir juntos é um grande indicativo de que você está com a pessoa certa que é uma pessoa que tem uma energia bacana que gosta de ver você sorrindo e sorrir faz tão bem para a gente para a nossa mente enfim é um grande indicativo aí o último mas não menos importante aliás eu não coloquei por grau de importância fui falando aqui o que eu acho os pontos fundamentais obviamente existem outros pontos mas não dá para enumerar todos aqui senão o vídeo vai ficar super grande mas você pode deixar aqui nos comentários alguns pontos que você acha importante aí quando a gente fala de relacionamento saudável o último ponto é ter sonhos em comum ter um propósito de vida juntos programar o futuro juntos pensar em como vai ser daqui a um, dois anos juntos isso dá um aspecto de propósito muito forte é importante que o casal ele esteja junto nas suas missões de vida nos seus sonhos ah, eu sonho em, sei lá em pré-Inglaterra vai dar certo ficar com uma pessoa que não quer ficar em outro país quer permanecer no Brasil não vai dar certo então é importante que os sonhos sejam divididos que os sonhos sejam em comum estou falando que tem que sonhar a mesma coisa estou falando que tem que entrar em um acordo em relação aos sonhos os projetos e os propósitos de vida tem que estar bem alinhado então, às vezes você tem uma missão tem um chamado tem uma vontade de fazer algo de realizar algo isso tem que estar alinhado com o sonho do seu parceiro porque senão vai dar ruim no futuro e você de casa o que achou dessas dicas me deixe aqui embaixo nos comentários eu quero saber e se gostou do vídeo não esqueça de deixar um gostei isso é muito importante para o conhecimento do meu canal aqui no Youtube tem aquele botão que eu só me falo por aqui e inscrever-se apenas só um clique em você já será inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo é isso aí um beijão mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante fique na paz e até a próxima tchau 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 tchau